Fala galera, eu sou o Thiago Furacão, seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, estou trazendo pra vocês hoje lenda nova. Me passaram essa lenda aqui, a localização, e hoje eu vim aqui pra poder fazer a exploração. Só que hoje eu não estou sozinho, eu trouxe uma pessoa pra poder participar comigo dessa exploração. Vocês vão conhecer agora. Chega pra cá, Hélito. Fala galera, beleza? Hélito aqui. E galera, o Hélito, ele é irmão da Thaís e ele veio participar hoje aqui dessa exploração comigo. Cara, falaram que essa casa aqui, ela é assombrada, que um homem, ele pegou e deu um tiro na própria cabeça. Porque ele estava devendo, se matou e falam que a casa é assombrada. E aí, tá preparado? Vambora. Tem medo não? Lógico que não. De dia, vi, né? Agora eu quero ver de noite se não tem medo. Não tem medo dessas coisas não, rapaz. Vambora. Vambora pra cima. Então, vambora então. Ó, vambora fazer a exploração aí, galera. Vambora fazer o reconhecimento do local. Depois eu vou ligar o drone aqui, mostrar imagens aí pra vocês. É isso aí. Deixa muito like, se inscreve no canal e bora pra mais uma exploração. E aí, Hélito, preparado? Vambora, vambora. Não vai correr não, hein? Lógico que não. Então, vambora lá. Vamos ver se não acha a porta aí. Galera, ó, vocês têm noção. Cara, a casa é num buraco. Num buraco mesmo. A gente tem que subir uma subida aqui, ó. Ó, o carro tá até ali, ó. E ali é uma mata. Vamos ver se a gente consegue entrar aí. Tem alguém aí? Será que foi aí? Oi? Vamos lá. Ó, segura a câmera e o resto. Na lanterna. Tá com a minha perna aí? Tô. Tem alguém aí? Ó, vamos ver se a gente identifica aonde a gente se matou. Se tem sangue, alguma coisa assim. Pessoal, óbvio, pelo jeito aqui, era uma lavanderia, né? Uma coisa preta ali, mas não tem nada de sangue, né? Olha aqui, ué, né? Esse aqui, acho que ele passava tipo umas ferragens. Devia ser mesmo. Pra tampar, fechar a porta, né? Tá pingando água aqui, ó. Pra esse aqui. Galera, ó. Tá pingando água daqui, eu não sei da onde. E o que que é? Ah, é filtração, ó. Vai na frente, Ué. Ó, vamos olhar aqui o primeiro aí. Aqui é um quarto, né, cara? Quarto grande. Ele se vê alguma marca, alguma coisa de tiro. Porque ele se matou com tiro. Aqui provavelmente deve ser o quarto dele. Ou a casa é muito grande, galera. Porque o quarto aqui é enorme. Esse aqui é enorme dele, né? É, ó. Macha preta aí, ó. Macha preta aí, né? Banheiro? Nossa, sei que ele também tirou a vida no banheiro, ó. Aí sabe se ficou alguma marca mesmo, né, pessoal? Ó, tinha um... Tem um negócio aqui, um porão, sei lá, sei lá pro forro. Aqui é um quarto também. Um quarto menor. Nossa, olha isso, cara. Esse aqui é três... Galera, pelo que eu tô vendo aqui, é três quartos a casa. Aquele ali é menor, esse é um pouquinho maior. Só que o maiorzão aqui é aquele outro. Olha, eu ia falar aqui, ó. Será que é marca de tiro? Mas é... Tem bucha ali, ó. Algum quadro, alguma coisa aqui. Vai ser a sala, né? Essa é a sala. A sala. Ah, beleza. Aqui é a sala. Galera, a casa, provavelmente, ela vai acabar caindo, porque tá com muita infiltração. Ó, aqui tem uma marca aqui, ué. Talvez tampada, tá vendo? Uhum. Posso ser alguma coisa que eu tire, né? Não sei. Eu também quero essa janela aqui, velho. Parece que tem mais construção ali, ó. Vamos dar uma olhada aqui. Cara, olha aqui, ó. Marimbondo, hein? Ali também. Galera, parece que tem outra parte ali, ó. Vou lhe dar uma olhada. O que que você achou aí de vir na primeira lenda aí, ué? Ah, bacana, né? Vamos lá. Vamos desvendar esse mistério dele aí. Tentar descobrir por que que ele fez isso. É, vamos ver sim. Vamos ali pra parte de baixo, galera. Eu acho que um morro aqui. Parece que tem mais construção ali que eu vi. E a casa aí, pelo... Tá vendo, cara? Eu acho que tá com muita infiltração. Acho que vai acabar caindo. Será que ela devia ser dois andares? Porque ela tem uma laje em cima, né? Mas eu acho que era o telhado, né? Eu acho que possa ser o telhado. Que... Tiraram as telhas. Mas, ó. Apesar que tem muito tijolo aqui, ó. Só que não tem escada que ele dava pra subir ali. Só se fosse uma escada por fora. Eita. Ou tinha mais casas por aqui. Porque, ó. Bastante tijolo ali, galera. Aqui... Poderia ser tipo a garagem do carro, talvez. Talvez. Ó. Porque é piso, galera. Um muro ali. Talvez poderia ser... Ah! Tinha telha, ó. Era coberto. Era coberto aqui, ó. Aqui, talvez, era... A garagem do carro. Eu acho que dá pra ligar o drone, pessoal. Pra gente dar uma olhada certinho. Que ali tá muito mato, ó. Não sei se tem mais condição pra lá. Ou se foi essa condição aqui que eu vi no dia da janela. Mas é isso aí. Vamos ver se realmente a casa é assombrada, né? Voltar a noite aí. Pra ver se realmente a casa é assombrada. O cara, talvez, entrou em depressão, porque ele tava devendo muito. Estava devendo muito. Estou entordoado, né? É. Talvez não aguentou o pessoal ficar cobrando, alguma coisinha. Acabou, preferindo tirar a vida. E é duro, né, cara? Mas aí, o que você achou? Ah, vamos lá. Tranquilo. Tranquilo. É tipo uma exploração, né? Conhecendo a casa de dia, né? É que nem eu falo pro pessoal. De dia, cara, é muito raro acontecer uma manifestação, alguma coisa. Por isso que eu faço a investigação de madrugada. Mas é isso aí, galera. Ó, vou deixar um trailerzinho aí do drone aí pra vocês. Não esquece de deixar aquele like. Se inscreve no canal. Tamo junto. É nóis. Fui. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.